MÚSICA Mais lindo que o Leonardo DiCaprio Mais gostoso que o Tiririca Mais lindo que o Super-Homem Mais desafinado que o Falcão Mais forte que o Homem-Aranha Rebola mais que a Carla Pérez Mais famoso que o Presidente Lula Mais perigoso que o Osama Bin Laden Mais nordestino que Lampião 1 Cadê o grito dos nordestinos? Ele está chegando Tá legal a almoçada Levanta essa mão pra cima aí Levanta, levanta essa mãozinha pra cima Levanta essa mão pra cima Vamos sacudir São Paulo Joga a mão pra cima Bate na palma da mão MÚSICA 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 O meu coração Cadê o grito dos cuecas? Cadê o grito das calcinhas? Cadê o grito dos casados? E cadê o grito dos solteiros? É moçada, é DJ Malu que banda forró desse E a dança dos solteiros? Quem é solteiro dá um grito aí Eu sou solteiro e não quero me casar A dança dos solteiros toda noite eu vou dançar Vem, 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 vem comigo pra valer A dança dos solteiros todo mundo vai fazer E joga a mão pra cima e bota ela pra mexer Passe a mão no corpo, quero ver você descer E joga a mão pra cima, bate na palma da mão Pega no joelhinho e vai descendo até o chão Vem, 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 rala no pezinho E quem é solteiro bate na palma da mão Vem, 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 rala no pezinho E só quem for solteiro dá um grito e sai do chão É moçada, bata no pezinho e diga Eu sou solteiro É DJ Malu que banda forró desse Vamos embora Eu sou solteiro e não quero me casar A dança dos solteiros toda noite eu vou dançar Vem, 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 vem comigo pra valer A dança dos solteiros todo mundo vai fazer E joga a mão pra cima e bota ela pra mexer Passe a mão no corpo, quero ver você descer E joga a mão pra cima, bate na palma da mão Pega no joelhinho e vai descendo até o chão Vem, 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 rala no pezinho Faz a manivela e vai descendo até o chão Vem, 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 rala no pezinho E quem é solteiro bate na palma da mão Vem, 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 rala no pezinho Faz a manivela e vai descendo até o chão Vem, 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 rala no pezinho E quem é solteiro dá um grito e sai do chão Quem quer dançar forró, levanta o braço Solta a batida aí, compa Olha a sanfona aí, olha a sanfona Joga a mão pra cima Bate palminha, faz a ondinha Dá uma voltinha com as mãozinhas para o ar Bate palminha, faz a ondinha Dá uma voltinha, quero ver você gritar Eita, puxa o fone, Claudinho Vem dançar, vem dançar Vem comigo, vem dançar A noite inteira vou fazer você suar Vem dançar, vem dançar Vem comigo, vem dançar A noite inteira vou fazer você suar Demorou, demorou Mas começou a dançar A ondinha aqui na pista é um terror A gatinha dança e o marmanjo vai atrás Doido pra aprender como é que ela faz É só prestar atenção e abrir seu coração Com energia, com energia, swing sem parar Agora eu vou dizer Você vai aprender Faça bonito pra todo mundo ver Bate palminha, faz a ondinha Dá uma voltinha com as mãozinhas para o ar Bate palminha, faz a ondinha Dá uma voltinha, quero ver você gritar Vem dançar, vem dançar Vem comigo, vem dançar A noite inteira vou fazer você suar Vem dançar, vem dançar Vem comigo, vem dançar A noite inteira vou fazer você suar É só prestar atenção e abrir seu coração Com energia, swing sem parar Agora eu vou dizer Você vai aprender Tá legal São Paulo, vamos fazer a coreografia Bate palminha, faz a ondinha Dá uma voltinha com as mãozinhas para o ar Bate palminha, faz a ondinha Dá uma voltinha, quero ver você gritar Bate palminha, faz a ondinha Dá uma voltinha com as mãozinhas para o ar Bate palminha, faz a ondinha Dá uma voltinha, quero ver você gritar Eita, porrazinha Eita, sucesso Peraí Assim não dá, não dá pra namorar Não dá pra namorar, não dá Levanta, levanta Assim não dá, não dá pra namorar Não dá pra namorar, não dá pra namorar Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Eita, porrazinha Você é de virgem, eu sou de leão Você gosta de pizza, eu te sou vedão Eu sou feio, você é um avião Eu só mato de bike e você de carrão Você usa celular, eu só uso orelhão Você tem piscina, eu tomo banho de chuva Você já passou no vestibular Eu ainda tô no supletivo Assim não dá, levanta a mão pra cima Pra namorar, não dá pra namorar Não dá pra namorar, não dá pra namorar Não dá pra namorar Assim não dá, não dá pra namorar Não dá pra namorar, não dá pra namorar Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Eita, porrazinha Você fala inglês, espanhol e alemão E eu aprendendo português, o empurrão Você ouve Caetano Tio e Ziziposse E eu DJ maluco e Reginaldo Ross Sua pulseira é de ouro, a minha é de ladrão Você vai ao cinema, eu sou televisão Você já passou no vestibular Quem tá apaixonado, levanta a mão pra cima Não dá pra namorar, não dá pra namorar Não dá pra namorar, não dá pra namorar Assim não dá, não dá pra namorar Não dá pra namorar, não dá pra namorar Bate na palma da mão Aumenta, 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 aumenta Aumenta o som que é DJ maluco aí Segunda na guitarra, segunda na guitarra aí Todo mundo agora na dança do vaqueiro Puxa o fólicode A safona mais gostosa do Brasil Todo mundo agora na dança do vaqueiro Girando a manivela pra laçar o boi primeiro Joga a mão pra cima, bate na palma da mão É a dança do vaqueiro, sacudindo o forrozão Todo mundo agora na dança do vaqueiro Girando a manivela pra laçar o boi primeiro Joga a mão pra cima, bate na palma da mão É a dança do vaqueiro, sacudindo o forrozão Pra derrubar um boi na pista Quer que ser um bom peão Mas o vaqueiro quando é bom Não desanima a multidão Ele dando o boi na paz, já dizendo isso já foi E a moçada se levanta, gritando valeu o boi O vaqueiro campeão, ele conquista a vaquejada O vaqueiro apaixonado, ele conquista a sua amada O vaqueiro quando é bom, nunca deixa pra depois Levanta o troféu de ouro, gritando valeu o boi Todo mundo agora na dança do vaqueiro Tirando a manivela pra laçar o boi primeiro Joga a mão pra cima, bate na palma da mão É a dança do vaqueiro, sacudindo o forrozão Todo mundo agora na dança do vaqueiro Tirando a manivela pra laçar o boi primeiro Joga a mão pra cima, bate na palma da mão É a dança do vaqueiro, sacudindo o forrozão Alô, Claudinho, é a sanfona mais gostosa do Brasil Joga, joga, joga o laço nela Joga o laço nela, joga o laço nela Vamos mexer e girar na manivela Joga o laço nela, joga o laço nela Vamos mexer e girar na manivela Pra derrubar o boi na pista Tem que ser um bom peão Mas o vaqueiro quando é bom Não desanima a multidão Ele derruba o boi na faixa Dizendo esse já foi E a moçada se levanta Gritando valeu Todo mundo agora na dança do vaqueiro Tirando a manivela pra laçar o boi primeiro Joga a mão pra cima, bate na palma da mão É a dança do vaqueiro, sacudindo o forrozão Todo mundo agora na dança do vaqueiro Tirando a manivela pra laçar o boi primeiro Joga a mão pra cima, bate na palma da mão É a dança do vaqueiro, sacudindo o forrozão Eita, sucesso em todo o Brasil Aproveita no céu É amor, baby não vá Não vá, por favor É amor, baby não vá Não vá, por favor É amor É DJ É DJ, é DJ maluco e banda forró desse Eu não sei o que fazer Quando estou longe de você Você é meu sol Você é meu mar Por isso eu te peço Meu amor Baby não vá, não vá Não vá, por favor É amor Baby não vá, não vá Não vá, por favor É amor Eu sei você Na escola, na rua No clube ou na disco Quando vou dançar Em te abraçar E te beijar Por isso eu te peço Meu amor Meu amor Baby não vá, não vá Não vá, por favor É amor Baby não vá, não vá Não vá, por favor É amor Oh 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 Não, não, baby, não vá Prometo pra você não te fazer chorar É paixão que sinto por você Canta essa canção só pra te dizer Se você for, eu vou chorar E vou ficar na solidão Pois é você quem me entende Por isso eu te peço Ei, amor, baby, não vá Não vá, por favor Ei, amor, baby, não vá Não vá, por favor Ei, amor Quem tá vendo dá um grito aí Puxa o fone, Cavi Se liga agora no que eu tenho a lhe dizer Já falaram de bicha, de piranha e sapatão Olhei pro lado, não pude deixar de ver Era aquele pobre caído, estirado ali no chão Tem enjoado, tem alegre e tem chorão Tem aquele que é corno E metido a mação Mas o pior de todos É o que te chama pra beber No final não paga nada E tem pressa de comer Se cuida, bebo Não vá pegar no sono Porque se cair no chão O de bebo não tem dono Não tem dono Se cuida, bebo Não vá pegar no sono Porque se cair no chão O de bebo não tem dono Bate na palma da mão Eita, forrozão Quadra, abessou Diz pro anjo acompanhar Bebo dá uma topada Diz pro anjo não empurrar Da mulher leva o nome de beberrão Olha no bolso do coitado Que não tem nenhum tostão O rico tem dinheiro Mulheres e um carrão Na hora que o óculos sobe Não faz diferença não Por aqui eu me despeço Agora tenho que ir Antes que pinte outro bebo Pra cair perto de mim Se cuida, bebo Não vá pegar no sono Porque se cair no chão O de bebo não tem dono Não tem dono Se cuida, bebo Não vá pegar no sono Porque se cair no chão O de bebo não tem dono Não tem dono Não tem dono Eita, forrozão Cadê o mundo dos nordestinos? Tê, 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 tê Quero encontrar uma solução Não aguento ficar jogado no chão Pra essa minha vida procuro um remédio Que me ajude a sair desse tédio Na minha vida não tenho prazer Tudo que pensa é beber, beber Assim não dá esse papel furado Tão me chamando de pé inchado Se cuida, bebo Não vá pegar no sono Porque se cair no chão O de bebo não tem dono Não tem dono Se cuida, bebo Não vá pegar no sono Porque se cair no chão O de bebo não tem dono Bate na palma da mão Eita, forrozão do nordestino Peraí Segura na guitarra, vovô A partir de agora A partir de agora O homem que não chamar a mulher Pra dançar agarradinho É boiola E a mulher que não aceitar é sapatão E tome forró Vamos dançar agarradinho Alô Claudinho Puxa o fole Fim de rapariga É rocha Contagiante Eletrizante Quero ver geral pirar A moçada é muito louca Não fica ninguém parado Bate coxa Rala coxa Rala as carnes Bate osso No swing Tá batido Esse forró É muito louco Contagiante Eletrizante Quero ver geral pirar A moçada é muito louca Não fica ninguém parado Bate coxa Rala coxa Rala as carnes Bate osso No swing Tá batido Esse forró É muito louco Veste, vai pra frente Veste, vai pra trás Veste, vai pra frente Veste, vai pra trás Veste, vai pra frente Veste, vai pra trás Dá uma paradinha Dá um gritinho Cadê o grito da galera? Esse forró É bom demais Mais Contagiante Eletrizante Quero ver geral pirar A moçada é muito louca Não fica ninguém parado Bate coxa Rala coxa Rala as carnes Bate osso No swing Tá batido Esse forró É muito louco Contagiante Eletrizante Quero ver geral pirar A moçada é muito louca Não fica ninguém parado Bate coxa Rala coxa Rala as carnes Bate osso No swing Tá batido Esse forró É muito louco Veste, vai pra frente Veste, vai pra trás Veste, vai pra frente Veste, vai pra trás Veste, vai pra frente Veste, vai pra trás Dá uma paradinha Dá um nitinho Cadê o grito Dos apaixonados Esse forró É bom demais Esquenta, esquenta E pega fogo Forró Puxa o fone Caldinho É sucesso em todo o Brasil Quem sabe cantar Vai cantar com a gente Peraí Pega sua gatinha Desce até o chão Assim Pega sua gatinha Desce até o chão Todo mundo Chão, chão, chão Vai descendo Até o chão Assim É mania nacional É nova onda Que o forró Moçada Dançar a garradinha E desce até o chão Dessa brincadeira Você vai gostar Dança a noite inteira Não pare de dançar Sinta o clima De paz e amor Siga bem perto E sinta meu calor Aonde eu vou Você vai Isso é bom demais Aumente o som Porque baixo Não me satisfaz E mergulha Na paixão Essa noite eu vou E deixe o som rolar Esse som do amor Você vai gostar Vai se amarrar Vai se apaixonar E botar pra mexer Você vai gostar Vai se amarrar Vai se apaixonar Dance pra valer Você vai gostar Vai se amarrar Vai se apaixonar E botar pra mexer Você vai gostar Vai se amarrar Tá legal galera Todo mundo é carradinho Até o chão Pegue sua gatinha Desce até o chão Assim Pegue sua gatinha Desce até o chão Todo mundo Chão, chão, chão Vai descendo até o chão Assim Eita sucesso Aonde eu vou Você vai Isso é bom demais Aumente o som Porque baixo Não me satisfaz E mergulha Na paixão Essa noite eu vou E deixa o som rolar Esse som do amor Você vai gostar Vai se amarrar Vai se apaixonar E botar pra mexer Você vai gostar Vai se amarrar Vai se apaixonar Dance pra valer Você vai gostar Vai se amarrar Vai se apaixonar E botar pra mexer Você vai gostar Vai se amarrar Tá legal, galerinha? É agarradinho até o chão Pegue sua gatinha Desce até o chão assim Pegue sua gatinha Desce até o chão Todo mundo, chão, chão, chão Vai descendo até o chão assim Eita! Sucesso! Mais um sucesso em todo o Brasil E essa é para os corações apaixonados Já faz tanto tempo Espero, espero E você não vem Ao menos me vê Quem sabe me amar Pra esquecer da dor E me encontrar com amor Que um dia vivemos Que bom, que bom ao seu lado está Não me deixe, não, não me deixe Não, não me deixe, não, não me deixe Amor Quero o seu colo aqui Oh, baby, please Baby, nunca me deixe Quero você pra mim Eu sinto a sua falta Do seu jeitinho Do seu sabor Perfume no ar Perfume no ar Nas horas de amor Estrelas vão brilhar Sem você pra mim Pra você pra me encontrar Por isso venho aqui Estrelas vão brilhar Estrelas vão brilhar Sem você pra me encontrar Por isso venho aqui Pedir pra você Mais uma vez Não me deixe, não, não, não Me deixe, não, não Me deixe, não, não Me deixe, amor Quero o seu colo Aqui Oh, baby Please Baby, nunca me deixe Quero você só pra mim Chegando mais um sucesso É DJ É DJ maluco e banda forró desse Em ritmo de short Vamos contar a história do Tiquinho Tem um amigo que arrumou uma mulher Ela engravidou e não sabe de quem é Perguntei pra ela de quem é o menino Ela me respondeu que é o filho do Tiquinho Tique de um, Tique de outro Eu quero saber quem é o pai desse garoto Tique de um, Tique de outro Eu quero saber quem é o pai desse garoto Ele é filho de Pedro, de Paulo e de Joaquim Também de Manuel, de João Paulo e Francisquim E o delegado investigou e respondeu Não fique preocupado que esse filho não é só seu Depois do resultado do DNA Agora com certeza já podemos confirmar Veio o juiz e afirmou pra mim Não fique preocupado que ele é filho do Tiquinho Tique de um, Tique de outro Eu quero saber quem é o pai desse garoto Tique de um, Tique de outro Eu quero saber quem é o pai desse garoto Tem um amigo que arrumou uma mulher Ela engravidou e não sabe de quem é Perguntei pra ela de quem é o menininho Ela me respondeu que é o filho do Tiquinho Tique de um, Tique de outro Eu quero saber quem é o pai desse garoto Tique de um, Tique de outro Eu quero saber quem é o pai desse garoto Ele é filho de Pedro, de Paulo e de Joaquim Também de Manuel, de João Paulo e Francisquim E o delegado investigou e respondeu Não fique preocupado que esse filho não é só seu Depois do resultado do DNA Depois do resultado do DNA Agora com certeza já podemos confirmar O senhor juiz afirmou pra mim Não fique preocupado que ele é filho do Tiquinho Tique de um, Tique de outro Eu quero saber quem é o pai desse garoto Tique de um, Tique de outro Eu quero saber quem é o pai desse garoto Tique de um, tique de outro, eu quero saber quem é o pai desse garoto Tique de um, tique de outro, eu quero saber quem é o pai desse garoto É DJ, é DJ maluco e banda forró, tem seu vivo Quer beber? Vai no Tobas Guia Tobas é um cara muito conhecido, amigo dos amigos da minha cidade Na verdade o Tobas é um apelido, mas ele não liga, adora esse chamado No boteco do Tobas todo mundo toma, não importa soma, bebe e enche a cara Da mulher, marido, enteado e sogra, só toma no Tobas até de madrugada Agora com a lei seca tem que fechar cedo, a lei não é timido Só pode até as dez, mas com jeitinho o homem ainda Do escundo, para raimundo e todo mundo é só chegar por trás Quer tomar cerveja? Vai tomar no Tobas Quer tomar cachaça? Vai tomar no Tobas Lá o tira gosto, o homem não cobra, vai tomar no Tobas Quer tomar cerveja? Vai tomar no Tobas Quer tomar cachaça? Vai tomar no Tobas Lá o tira gosto, o homem não cobra, vai tomar no Tobas Vai tomar no Tobas Quer tomar cerveja, cachaça, come? Vai tomar no Tobas É muito melhor Tobas é um cara muito conhecido, amigo dos amigos da minha cidade Na verdade o Tobas é um atendido, mas ele não liga, adora ser chamado No boteco do Tobas, todo mundo toma, não importa, soma, bebe e enche a cara Lá mulher, marido, enteado e sogra, só toma no Tobas até de madrugar Agora com a lei seca tem que fechar cedo, a lei não é timido, só pode até às dez Mas com jeitinho homem ainda, do fundo, parra é mundo e todo mundo é só chamar por trás Quer tomar cerveja, vai tomar no Tobas Quer tomar cachaça, vai tomar no Tobas Lá o tira gosto, o homem não cobra Vai tomar no Tobas, vai tomar no Tobas Quer tomar cerveja, vai tomar no Tobas Quer tomar cachaça, vai tomar no Tobas Lá o tira gosto, o homem não cobra Vai tomar no Tobas, vai tomar no Tobas Ei, DJ, é verdade que prenderam o terrorista Bilado? Foi não, velho, foi o irmão dele, o seu Rabinha. E foi? É DJ, é DJ maluco, banda forró desse, e a história do seu Rabinha. Andaram dizendo que prenderam Bilado, mas não é verdade, já disseram pra mim. O homem que prenderam foi seu irmão mais velho, muito conhecido como seu Rabinha. E por ele ser muito parecido, pensaram ter prendido o terrorista Bil. Desceram o cacete do homem errado, quem levou o pau foi o seu Rabinha. Os homens enganados pensando que era o Bil, meteram o cacete no seu Rabinha. Os homens enganados pensando que era o Bil, meteram o cacete no seu Rabinha. Mas Roli Rabá, que é o pai do Bilado, disse que essa história não vai ficar assim. Ele falou que vai fazer o maior regaço, em todos que meteram o pau no seu Rabinha. Mas Roli Rabá, que é o pai do Bilado, disse que essa história não vai ficar assim. Ele falou que vai fazer o maior regaço, em todos que meteram o pau no seu Rabinha. Os homens enganados pensando que era o Bil, meteram o cacete no seu Rabinha. Os homens enganados pensando que era o Bil, meteram o cacete no seu Rabinha. Andaram dizendo que prenderam o Bilado, mas não é verdade, já disseram pra mim. O homem que prenderam foi seu irmão mais velho, muito conhecido como seu Rabinha. E por ele ser muito parecido, pensaram ter prendido o terrorista Binha. Desceram o cacete do homem errado, quem levou o pau foi o seu Rabinha. Os homens enganados pensando que era o Bil, meteram o cacete no seu Rabinha. Mas Roli Rabá, que é o pai do Bilado, disse que essa história não vai ficar assim. Ele falou que vai fazer o maior regaço, em todos que meteram o pau no seu Rabinha. Mas Roli Rabá, que é o pai do Bilado, disse que essa história não vai ficar assim. Ele falou que vai fazer o maior regaço, em todos que meteram o pau no seu Rabinha. Os homens enganados pensando que era o Bil, meteram o cacete no seu Rabinha. Os homens enganados pensando que era o Bil, meteram o cacete no seu Rabinha, rapaz. É DJ, é DJ maluco e banda forroquecinha, em ritmo de shot. Agora na cidade já virou mania, em cada esquina tem uma academia. Tem que malhar a noite e também de dia, pra ficar musculoso e agradar a Maria. Agora na cidade já virou mania, em cada esquina tem uma academia. Tem que malhar a noite e também de dia, pra ficar musculoso e agradar a Maria. Maria é uma gata muito carinhosa, se ver homem malhado já ficar nervosa. Não tô mais aguentando tanta academia, mas se não for assim eu vou perder Maria. Maria é uma gata muito carinhosa, se ver homem malhado já ficar nervosa. Não tô mais aguentando tanta academia, mas se não for assim eu vou perder Maria. Dá uma bombadinha que eu vou gostar, dá uma bombadinha que eu vou gostar, dá outra bombadinha que eu vou gostar. E aí, Safandeiro, malhando muito? Ô, DJ, tem que malhar muito, senão vou perder marido Vou te dizer, ô mulherzinha danada É, DJ, é DJ maluco e banda forró de si, em ritmo de shot Agora na cidade já virou mania, em cada esquina tem uma academia Tem que malhar a noite e também de dia, pra ficar musculoso e agradar a Maria Agora na cidade já virou mania, em cada esquina tem uma academia Tem que malhar a noite e também de dia, pra ficar musculoso e agradar a Maria Maria é uma gata muito carinhosa, se vê homem malhado já fica nervosa Não tô mais aguentando tanta academia, mas se não for assim eu vou perder Maria Maria é uma gata muito carinhosa, se vê homem malhado já fica nervosa Não tô mais aguentando tanta academia, mas se não for assim eu vou perder Maria Dá uma bombadinha que eu vou gostar Dá uma bombadinha que eu vou gostar Dá uma bombadinha que eu vou gostar Dá outra bombadinha que eu vou gostar Dá uma bombadinha que eu vou gostar Dá uma bombadinha que eu vou gostar Dá uma bombadinha que eu vou gostar Dá outra bombadinha que eu vou gostar E essa é a nossa homenagem A minha terra natal Alô, Belém do Pará Vamos dançar brega DJ, maluco e banda forró Pense Eu não consigo te esquecer O pensamento só me faz sofrer O pensamento só me faz sofrer O pensamento só me faz sofrer A cada dia chego a delirar O pensamento só me faz sofrer O pensamento só me faz sofrer DJ maluco, e tanta porra triste Eita, coisa gostosa! Ei, 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 vamos lá! O show vai começar! Esse é o forró! É DJ maluco e banda forró desse! Ei, 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 vamos lá! O show vai começar! E agora, chegou sua hora! Me diz aonde você mora! Você é de fora ou é daqui? Levante os braços e diga aí! Ei, 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 ei Ei, 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 vamos lá O show vai começar e agora Chegou sua hora Me diz aonde você mora Você é de fora ou é daqui Levante os braços e diz aí Amazonas é do Acre É de Rondônia No Pará Mato Grosso Na Bahia De São Paulo Qual seu estado? Ei, 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 vamos lá O show vai começar e agora Chegou sua hora Me diz aonde você mora Você é de fora ou é daqui Levante os braços e diz aí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, É Capixaba, de Sergipe, de Goiás, qual seu estado? Alô, Rogério, vamo simbora! Simbora, vem embora, simbora! É o seguinte, poç состояни, essa é a história de um cara gajo que pegou sim, é mais ou menos assim. Simbora, simbora, que dança, que dança, que dança! A mulher daquele cara não é brinquedo não Enrola todo dia com o tal do Ricardão Anda pelas ruas de mãos enrastadas e não se incomoda não Não sabe que o marido quando fica nervoso sofre uma transformação Chora, treme os braços, treme as pernas, ainda por cima e liga E o tal de montão descobriu a traição Ela e o Ricardão foram passear, mas imaginavam que podiam encontrar É que o marido dela estava decidido que os dois iam flagrar Andavam sorridentes abraçados pelas ruas e eles iam se lascar Quando ele avistou, os dois agarradinho, pois assim voltou a acertar E começou a caguejar Tá, 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 tu, tá, tu, tá tudo acabado em noções Você nunca gostou, você nunca gostou de mim Você me enjou, você me enjou, você me enjou fora E se for ver, se for desse jeito eu não quero nem saber E no cu, e no cu, e no conversa não Eu descobri a traição Tá, 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 tu, tá, tu, tá tudo acabado em noções Você nunca gostou, você nunca gostou de mim Você me enjou, você me enjou fora E se for desse, se for desse jeito eu não quero nem saber E no cu, e no cu, e no conversa não Eu descobri a traição Eita moçada, preste atenção É, é DJ maluco e puta pobre É, e o ricadão foram passear Mas se imaginavam que podiam encontrar É que o marido dela estava decidindo que os dois iam flagrar Andávamos sorridentes, abraçados pelas ruas, eles iam se lascar Quando ele avistou, os dois agarradinhos, pois assim voltou a acertar E começou a gagueixar Tá, 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 tu, tá, tu, tá tudo acabado em noções Você nunca gostou, você nunca gostou de mim Você me enjou, você me enjou fora E se for desse, se for desse jeito eu não quero nem saber E no cu, e no cu, e no conversa não Eu descobri a traição Tá, 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 tu, tá tudo acabado em noções E se for desse, se for desse jeito eu não quero nem saber E no cu, e no cu, e no conversa não Eu descobri a traição É pra entagar, ei, ei Quem já voltou, chico, levanta o braço pra cima, ei E quem já voltou, chico, levanta o braço pra cima e dá um grito, ei É Quem gostou, dá um grito, ei Loucura, loucura, loucura Quem quer dançar forró aí Mas antes, pera aí, ó Beijo na boca É coisa do passado A moda agora é É a moda Solta a bacina, compadre Levanta a mãozinha pra cima Levanta a mãozinha pra cima Joga todo mundo pra esquerda Joga pra direita Joga pra esquerda Quem cantar mais alto eu vou levar pro Ceará Beijo na boca É coisa do passado Mais alto Beijo na boca É coisa do passado Quem fica no chão É boiola e chapatão Sai do chão, sai do chão A torcida do bregão Sai do chão, sai do chão A torcida do bascão Sai do chão, sai do chão A torcida do palmeira Sai do chão, sai do chão Agora é pra valer Quero ver você dançar Agora eu quero ver Quero ver você mexer Agora eu quero ver Quero ver você dançar Levanta a mão pra cima Vamos cantar, você dá E joga a mão pra cima Bate na palma da mão Deixa o seu corpo e vai descendo até o chão E joga a mão pra cima Bate na palma da mão Deixa o seu corpo e vai descendo até o chão Agora eu quero ver Quero ver você dançar Agora eu quero ver Quero ver você mexer Agora eu quero ver Quero ver você cantar Quem canta mais alto Eu vou levar pro Ceará Beijo na boca É coisa do passado A moda agora é pro ver Mais alto Beijo na boca É coisa do passado Quem fica no chão É boiola e safadrão Sai do chão Sai do chão A torcida do Mengão Sai do chão Sai do chão A torcida do Baixão Sai do chão Sai do chão A torcida do Corinthians Sai do chão Sai do chão Quem gostou dá um grito aí Tá na conversada Olha Antes de tocar forró A gente tocava esse ritmo Que sacudiu o Brasil Solta a batida aí Compadre Bate na palma da mão Bate na palma O quê? Bate na palma A torcida do São Paulo Bate na palma da mão Bate na palma O quê? Bate na palma da mão A torcida do Corinthians Qual é o time mais querido Aqui na cidade? Qual é o time mais querido Aqui na cidade? É o São Paulo Salve o tricolor paulista Amado clube brasileiro Entre os fortes do El Grande Entre os grandes Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o povo De tradições e glórias Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela Onde eu nasci É de poder Me orgulhar Levanta, levanta Levanta, levanta Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela Onde eu nasci É de poder me orgulhar Erguei as mãos Erguei as mãos Erguei as mãos E dai glória a Deus Erguei as mãos E dai glória a Deus Erguei as mãos E cantai como filho Quem nunca tava Vai pro inferno Erguei as mãos Erguei as mãos E cantai como filho Pera aí, Joãozinho Pera aí, Joãozinho Quem é da Bahia Levanta o braço aí Levanta essa mãozinha pra cima Vamos acudir Joga a mãozinha pra cima Pazina, tomada, mão Era o menino Era o menino Tocado que dispensou A gogulha e o tambor Pra tocar lata O ratatá O tututu E muito mais do ratatata Era o menino Tocado que dispensou A gogulha e o tambor Pra tocar lata O ratatá O tututu Pra tocar essa mãozinha pra cima E bateu na palma Quero aprender Pega uma latinha Bate uma na outra Tocado que dispensou Segura o reggae Não se segue Se emprenha Seu viagem louca Louca, louca Quero aprender Pega uma latinha Bate uma na outra Tocado que dispensou Segura o reggae Não se segue Se emprenha Seu viagem louca Eu quero que vocês cantarem Venha de lata Quem não tem lata Improvisa Venha de lata Negão No meio da multidão Joga a mãozinha pra cima E Quero aprender Pega uma latinha Bate uma na outra Tocado que dispensou Segura o reggae Não se segue Se emprenha Seu viagem louca Louca, louca Quero aprender Pega uma latinha Bate uma na outra Segura o reggae Não se segue Se emprenha Se emprenha Se emprenha Se emprenha Se emprenha Louca Quem é casado Levanta o braço aí Agora quem é solteiro Sai do chão Sai do chão Quem é solteiro Sai do chão 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 Uh! 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 Joga a música pra cima Joga a mão pra cima Tira o pé do chão Sai 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 do chão Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das latinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bate a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das latinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bate a mão no joelhinho Alô São Paulo Bate palma Meça do dia Bate palma Meça do dia Bate palma Meça do dia Faz panivela Bate palma Meça do dia Bate palma Meça do dia Bate palma Meça do dia E solta o grito Tira o chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Bate palma Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das latinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bate a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das latinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bate a mão no joelhinho e pode rebolar Assim Bate palma Meça do dia Bate palma Meça do dia Bate palma Meça do dia Faz panivela Bate palma Meça do dia Bate palma Meça do dia Bate palma Meça do dia E solta o grito Swing aí, vovô É a moçada da Bahia Caraca, moçada, todo mundo para trás São Paulo Vai para trás Vai para frente Vai para trás Vai para frente Vai para trás Vai para frente Cadê o vídeo da galera? Cadê o vídeo dos caçados? Cadê o vídeo dos solteiros? Bate na palma de mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A torcida do São Paulo então Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A torcida do Fortesco Bate na palma da mão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.